Música Shabbat Shalom, tema dessa mensagem dessa Parashah, Parashah 26, Chimini, oitavo, não recuem no caminho que Hashim definiu para a sua vida. Não voltem atrás. Esse é o tema dessa mensagem. Vocês tiveram já vontade de desistir de alguma coisa? A gente sempre tem desejo de desistir de alguma coisa em nossa vida. Mas o que a gente deveria mesmo desistir, se apartar, a gente muitas vezes não tem conseguido. Se apartar de pensar mal, se apartar de falar mal da vida das outras pessoas, analisar nossa própria vida, nossa conduta, se posicionar diante da gente, para o nosso bem. Quem nunca teve o desejo de desistir? Que a gente possa desistir das coisas ruins que têm prejudicado a nossa vida. E que a gente não desista. No caminho de Hashan. Ele estabeleceu outra vez de chuva para a nossa vida. Afinal, para onde iremos nessa terra? Tem algum lugar seguro nessa terra hoje? Você pode contemplar com seus olhos algum lugar que seja seguro para a sua vida? Além do que, é só Exu, tem a palavra da vida. Então, não recue. Não volte atrás. No caminho de Hashan. Mas, para a Chiota, todas elas, sem exceção, elas se repetem ao longo do ano. O ano linear. Mas, os eventos se repetem ao longo dos anos subsequentes. Porém, a palavra de Hashan se renova diante de nós o tempo todo. Com aplicações para a nossa vida atual. De uma forma bastante específica. Nessa para-chave em Seishambi, oitavo, ali, o povo estava celebrando, fazendo uma festa. Pelo retorno da presença de Hashan na inauguração de Mishkan. E, de repente, ali, uma tragédia. Duas pessoas que serviam a Hashan em proximidade. Os dois filhos de Haram. Uma das maiores autoridades espirituais entre o povo de Israel. Naquela época, foram mortos durante o serviço. Mesmo diante de uma dor intensa. Moshe ordenou que Haram e os demais filhos dele, ali, os outros dois, seguissem no serviço. Para que outras mortes. pudessem ser evitadas. Não é fácil. O exercício do serviço a Hashan da forma que ele estabeleceu. O Senhor tem nos guardado até aqui com vida. Hashan, através de Yeshua, tem nos chamado para lutar pela vida. Porém, um pequeno descuido pode nos arremessar direto para a morte. Então, precisamos estar sempre prontos e preparados para nos encontrarmos com Yeshua. Seja nessa vida, depois de transformado no mar, ou seja, depois da nossa morte. A Haram, com a sua família e outros com o Hanim, exercício, mesmo sentindo muita dor. Não podia abandonar o serviço de Hashan, para que outras vidas, inclusive a deles, não viessem perdendo. A questão é, de onde aquelas pessoas conseguiram tirar forças para prosseguirem naquele dia, até a conclusão de todas as atividades seguintes. Nós lemos a história, mas nós só temos como mensurar de fato a situação quando temos que prosseguir com tanta tristeza no nosso coração. Hoje estamos vivendo muitas situações de incerteza nessa terra. porque fomos treinados a confiar e a depositar a nossa confiança em sistemas criados pelo homem nessa terra. E muitas vezes esquecemos que deveríamos ser dependentes e confiar totalmente em Hashem, através de Yeshua. E o Hanã, João 8, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês realmente serão livres. Queira, Hashem, que todos nós sejamos protegidos, guardados e ocultos do mal. Que os nossos olhos não vejam o mal que desponta de forma forte no horizonte, trazendo incerteza sobre o futuro. Porém, confirmando cada palavra das escrituras sagradas. Nada do que está ocorrendo hoje na Terra deveria ser novidade para nós. Nós deveríamos estar preparados para tudo que estamos vivendo. Mas, infelizmente, muitos ainda não estão. O mundo inteiro começou a mudar no ano 2000, com o falso bug do milênio, que aterrorizou para toda a Terra. Em 2012, o mundo não acabou como muitos esperavam. Mas, estava sendo preparado para situações ainda mais difíceis que hoje. Estamos diante de grandes mudanças. E as pessoas, na Terra inteira, têm clamado por um líder mundial. Algumas delas até que dizem conhecer o Senhor. A nossa liberdade provém de Exu. E isso ninguém poderá nos remover. Porém, Muitas pessoas ainda estão presas no sistema desse mundo, acreditando que são livres, acreditando que tudo vai voltar como era outrora, no seu passado. Os empresários estão sistematicamente perdendo suas empresas. E não conseguem mais manter seus funcionários. Todas as pessoas, sem exceção, estão sendo, de alguma forma, afetadas pela onda gigante que já começou a varrer a Terra. Muita isso não. As pessoas estão sendo privadas da sua liberdade, estão sendo arremessadas em cárceres privados, presas dentro das suas próprias casas, com os seus supostos direitos, removidos por decreto, que permeia toda a Terra, sob um comando do mal. Os problemas têm se intensificado nos últimos anos. Estamos vivendo situações terríveis, terríveis. E isso apenas é o começo das duas. Espero que não, mas precisamos estar prontos e preparados para enfrentar situações ainda piores. Todas as pessoas, de alguma forma, ouviram falar sobre Exu. Ou como Exu, ou como Jesus, não importa. E algumas pessoas, mesmo dentro do caos, têm rejeitado o machismo. Outras ainda têm coragem de acusar Rachá pelas consequências das suas próprias escolhas erradas. Outras dizem acreditar no machismo. Mas nunca tiveram sua vida estruturada pelas Escrituras agora. Nunca se apartaram do mal. E segue na sua própria força, tentando encontrar um local físico seguro aos seus olhos nessa Terra para preservarem a sua vida por um pouco mais. E depois? E dessa forma correm o risco de saírem do vento e correrem direto para o mundo e para o furacão. Não existe nenhum lugar seguro nessa Terra fora de Exu. Então, precisamos olhar para Exu e certamente a nossa esperança nunca será frustrada. Precisamos permanecer firmes e confiantes em Rachema através de Exu que está voltando. Está a caminho. Maranata, a suposta liberdade que muitas pessoas acreditam que está sendo removida deverá ser mais intensificada nos últimos dias. Com isolamentos ainda piores, maiores, impossíveis, que muitos sonhos, projetos, anseios de muitas pessoas sejam roubados, outros, transformados em pesadelos. Há um mês estávamos na beite ali nós podíamos nos reunir com alegria, com comunhão que a Chema sempre nos presenteou, podíamos cantar e nos alegrar na presença do Senhor. E hoje estamos vivendo uma outra realidade. Precisamos reunir forças para prosseguirmos um dia de cada vez. Imagine a Haron naquele dia terrível, depois de perder os dois filhos que não obedeceram as instruções de Hashan. Imagine a Haron depois que ouviu as instruções de Moshé para seguir com o serviço numa situação extremamente difícil. Imagine a Haron se preparando para entrar na presença de Hashan com tristeza, colocando suas vestimentas com zelo com zelo e temor. E entre essas vestimentas uma faixa de ouro com a inscrição Santidade a Hashan, que era preso na cabeça do Correio, declarando que aquele que prestava o serviço também era separado para Hashan, que é assim. Separado de todas as coisas desse mundo tenebroso. E mesmo diante de uma grande tragédia, a Haron conseguiu reunir forças para cumprir naquele dia de forma difícil as suas tarefas. hoje nós estamos diante de situações novas e diferentes, inusitadas, ocorrendo ao mesmo tempo em toda a terra, proveniente do ar, do mar, em todos os lugares. E podemos ver desenrolar os movimentos descritos nas escrituras sagradas, onde nações estão entregando o seu poder para eleger um governo mundial, um ser nominado nas escrituras como a desta. Temos ouvido falar sobre uma suposta vacinação universal, sobre um controle universal, uma área de saúde e sabemos que estamos diante de um grande e dramática mudança social, onde todas as coisas, tudo, foram removidas dos seus lugares, pelo menos da forma como conhecíamos e ninguém mais consegue fazer nenhum planejamento para o seu futuro. antes as pessoas de alguma forma conseguiam fazer algum tipo de planejamento para o futuro. Com isso também me vou Jacob Tiago capítulo 4 versículo 13 14 15 Agora ouçam vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócio e ganharemos dinheiro lá durante um ano. Planejamentos para o futuro. você nem mesmo sabe se estarão vivos amanhã porque todos são como a neblina que aparece por um pouco e desaparece depois de si. em vez disso vocês deveriam dizer se Adonai quiser que aconteça viveremos para fazer isto ou aquilo. Os nossos planejamentos para o futuro de um dia para o outro simplesmente viraram em massa desapareceram e fomos lançados em um terrível caos social uma grande mistura entre verdades e mentiras que tem como principal propósito enfermar as pessoas com medo com terror matar as esperanças dessas pessoas e depois matá-las. Porém a nossa esperança foi ressuscitada e está viva e ninguém mais pode matá-lo. Yeshua é a nossa viva esperança e com ele nunca seremos enganados e não seremos confundidos. Se possível fosse até os eleitos seriam enganados com o coronavírus. Não podemos recuar com relação ao nosso chamado diante de Hashem através de Hashem precisamos nos esforçar para que seja cumprido todo o propósito de Hashem na nossa vida e através da nossa vida sobre a vida de outras pessoas ao nosso Eduardo mesmo diante do caos que tem se instaurar das dificuldades ao nosso Eduardo a boa notícia é que quanto maior o problema maior será o milagre que poderemos ver proveniente de Hashem a Escritura Sagrada nos ensina que existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol há tempo para celebrar para se divertir porém existe também tempo para chorar entretanto nós não podemos ficar presos nas nossas lamentações na nossa dor como ocorreu com Terá que ficou preso na dor da morte do seu filho Haram e não conseguiu seguir no caminho de Hashem para a terra da promessa Canan não podemos ficar presos pela dor do que perdemos e precisamos nos readaptar rapidamente diante de cada uma nova realidade que surge a cada minuto na nossa vida precisamos seguir lutando uns pelos outros em unidade um soldado em guerra quando é ferido ele só para se ele não tiver mais como seguir no contrário esse soldado vai seguir lutando pela vida ainda ainda que o choro possa vir ao anoitecer a alegria retornará ao amanhecer porque as misericórdias de Hashem se renovam sobre a nossa vida em cada novo amanhecer irmãos eu e minha esposa às vezes também choramos mas estamos aqui e que seja cumprida a vontade de Hashem nas nossas vidas o mal não pode nos deter mas ele trabalha dia e noite para roubar a nossa esperança a esperança na esperança de que possa nos deter diante do projeto de Hashem mas a Rua Hakodes nos encoraja e nos diz não recua Hazak seja forte é necessário que essas coisas ocorrem dessa forma por um pouco mais de tempo ainda que não possamos entender isto agora vamos confiar em Hashem porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o a Rarom diante daquela situação se calou e na sua imensa tristeza não pensou nenhum mal com relação a Hashem ele sabia que os filhos haviam errado e por este motivo eles foram mortos a Rarom com os outros dois filhos não sabiam como proceder naquele dia no serviço de Hashem por causa da dor e da tristeza profunda em seus corações e decidiram não comer a oferta pelo pecado que foi consumida pelo fogo para não entristecer o coração de Hashem com a sua própria tristeza nós temos um texto em Devarim capítulo 12 versículo 7 onde diz que nós devemos nos apresentar de Antigo de Hashem para servi-lo em alegria e naqueles dias eles estavam extremamente tristes e não deviam comer na presença de Hashem é isso que esse texto ensina Devarim 12 versículo 7 e no 26 Devarim 26 versículo 14 porque não deveríamos participar das coisas sagradas e luto ele havia perdido naquele dia os dois filhos ele explicou essa situação para Moshe que ficou satisfeito com a resposta a Haram cumpriu com seu voto a Amor Hashem e se manteve na sua posição firme até o fim da sua vida a Haram nunca recuou e poderia receber sobre a vida dele as palavras proferidas para o Chau Rachalir escrito em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé que essa expressão possa ser verdadeira sobre a sua vida são nas condições extremas que o nosso coração é colocado à prova irmãos Meller Davi tinha a intenção nobre de trazer a Arca para a sua cidade para a cidade de Jerusalém porém ocorreu a morte de uma pessoa com a sua boa intenção as escrituras sagradas não narra com detalhe o sentimento de tristeza de Davi principalmente com relação a família de usar mas deve ter sido terrível a dor que ele sentiu porém isso não o deteve de trazer a Arca do testemunho Davi não recuou na intenção de se aproximar de Rachem e com isso santificar a vida das pessoas procurou entender onde ele havia errado aprendeu corrigiu voltou e conseguiu transportar a Arca da forma correta para o local onde ela deveria estar na cidade de Jerusalém estamos diante de dias muito difíceis com muitas incertezas muitas perguntas nenhuma resposta e precisamos ter consciência como a Haram teve da mesma forma devemos lembrar que temos uma faixa na nossa cabeça que nos convoca a santidade em todas as áreas da nossa vida não podemos permitir que paixões ou qualquer outra situação dessa terra nos tirem ou nos detenham de seguir no caminho que a Achim estabeleceu para a nossa vida através de Jesus Achim tem nos convocado cada um de nós para mantermos a nossa posição de pé diante dele sobre a rocha sólida não importa o tamanho da nossa dor que estamos vivendo ou estamos até para enfrentar lembrando que as coisas podem piorar sabendo que Achim é poderoso para continuar nos mantendo como ele tem feito até aqui com vida se assim ele desejar é ali em Salmos 139 versículo 7 a 14 para onde escaparei do teu espírito para onde fugirei da tua presença se subo ao céu tu lá estás se me deito no Sheol também lá estás se eu vou com as asas da alvorada e pouso além do mar mesmo lá tua mão me guiará me guiaria e tua mão direita rapidamente me seguraria se eu disser que as trevas me cerquem que a luz a minha volta seja noite ainda assim trevas como estas não são tão escuras para ti pelo contrário a noite é tão clara quanto o dia as trevas e a luz são a mesma coisa pois formaste o mais íntimo do meu ser tu me teceste no ventre da minha mãe graças te dou porque de modo assombroso fui feito maravilhosamente tuas obras são maravilhosas eu sei muito mesmo não importa qual seja a situação que teremos que enfrentar ainda nessa terra em calço precisamos compreender que a Sheol está à distância de uma oração e deseja nos instruir o que fazer diante das adversidades se um homem ama seu filho e deseja socorrer e ampará-lo muito mais a Sheol em relação às nossas vidas se recorde das promessas de Sheol através de Yeshua tem ele em Salmos capítulo 91 versículo 14 porque ele ama eu eu o resgatarei porque conhece meu nome eu o protegerei promessa promessa todas as pessoas na terra foram lançadas simultaneamente na prova nós estamos na prova talvez a maior prova da nossa vida e as coisas não estão fáceis para ninguém mas a Sheol nos promete os livramentos não podemos deixar de olhar e contemplar Yeshua Maranata o retorno prometido do Mashiach e devemos seguir clamando suplicando Baruch Habab Eshim Adonai bendito é o que vem em nome de Hashem para nós fecharmos que possamos colocar a nossa vida espiritual em ordem imediatamente que busquemos pela santidade diante de Hashem de forma rápida sobre a nossa vida porque aquele que está sendo lançado nessa terra sabe que pouco tempo lhe resta está feroz e quer destruir tudo e todos precisamos estar prontos e preparados para não sermos enganados nem confundidos precisamos estar prontos para guardarmos o precioso Exua em nossos corações até o fim para recebermos a coroa da vida para recebermos o selo de aprovação de Hashem sobre a nossa fronte precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Exua seja através da nossa transformação seja através da nossa morte nessa terra então que tenhamos forças para não retrocedermos e receber sobre nós com esse retrocesso a marca da lista provavelmente eu disse provavelmente e repito provavelmente o hidrogel da empresa Dato que se funde ao DNA da pessoa não tem mais como ser removido não recue este é o convite da Rua para cada um de nós nesses tempos difíceis sobre a terra Hazak sejam fortes sejam fortalecidos guardem a confiança em Hashem não retrocedam o rei sobre os reis está voltando a ler no próximo Shabat dia 25 do 4 está previsto para ser Rosh Hodesh dia 1 do mês 2 do calendário Israel provavelmente no Cabalá Shabat na noite do Cabalá Shabat teremos duas paraxioto no próximo Shabat 27 das 6 chставляjá terem an nombrowski da Criado essas paraxiota nos ensina sobre várias categorias de impurezas que são liberadas pelas pessoas e descreve algumas manifestações dessa enfermidade chamada Zaraat, traduzida de forma errada como Lep a Zaraat é uma manifestação física de uma doença espiritual produzida principalmente pelo pecado da maledicência ela chumrará uma situação abominável diante de Hashem, entre outras transgressões e comportamentos antissociais. Convoco a todos que possam fazer essa leitura e que o senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês Senhor nosso Pai, a ti te damos graça Santo, 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 Senhor nos ajude nos fortaleça no dia difícil naquele momento que a gente tem o desejo de sair correndo e nem olhar pra trás e se tivermos que fazer isso que nós efetivamos esse nosso sair correndo e nos lancemos nos teus braços, confiando no Senhor, nos ajude nos mantenha como o Senhor tem mantido até aqui que esteja conosco todos aqueles que o Senhor tem separado pra estar conosco e aqueles que ainda decidirem seguir caminho diferente estabelecido pelo Senhor através de Exu tenha misericórdia dessas vidas que elas possam ser tocadas no seu espírito e ser convocadas a fazer uma texuvá na tua direção em nome de Exu desejo do nosso coração é o que eu lhe penso nos ajude e nos fortaleça para a peleje dias difíceis sobre a terra e nada nada absolutamente nada o Senhor tem nos enganado antes o Senhor tem falado a nós o que devemos fazer como devemos estar prontos e preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Exu seja no ar seja pela nossa passagem desta vida para outra vida nos ajude a perseverar em confiança no Senhor nós dependemos do Senhor em nome de Exu é o nosso Mashi é o que eu lhe penso Exu é o Mashi que assim seja Mashi o Mashi que assim seja o Mashi que assim seja o Mashi que assim seja